Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar Já tenho meu perdão, tá esperando o que? Só quero que você seja feliz, com ou sem mim E quando der saudade vou dormir, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, e não achar um grande amor Vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim